Fala aí meus queridos, Liza Cássia está na câmera Unboxing da maldade Esse aqui é do meu querido amigo Rodrigo Portela Ali chegou e falou assim Falou que era pra filmar Então vamos fazer também o unboxing Surpresa aqui Você pode falar também Liza Cássia Olha aí Portela, comprometido A gente já vinha Se conversando há um tempo Se conversando não é pesado Não, abre com cuidado Que é delicado o negócio Estou fazendo aqui a parada É algo pra eu ficar aqui no estúdio Pertinho de você Olha só É de comer? Não Cuidado Tem um Papai Noel aqui Tem sim, eu vi um aqui Pera aí Tem uma coisa aqui dentro Não é não Pera aí Hum, tá cheiroso o negócio aqui, hein Vou ter uma carta aqui, ó Isso aqui é Isso aqui é um dos presentes que eu mais gosto Então meu, você caprichou na cola aqui, hein Pera aí Pera aí Isso aqui Pô gente, ninguém manda carta nada pra mim, né Agora deixa eu ver Puta, Gustavo, tá velho aqui, ó Matamina, matou pro aí, meu Matou pro aí, fez um urigã e tirou o negócio Não, isso daqui não tem valor, sabe, meu Você receber uma carta à mão aqui é incrível Gustavo Guerra Gustavo, né Obrigado por tudo E pela confiança Pelo carinho E tudo que você já faz por mim Imagina, meu querido É um prazer enorme Eu não faço nada, meu Continue sendo essa pessoa humilde e honesta Aqui é um presente do seu amigo, aluno, fã Tenho certeza que você irá gostar muito Um abraço do seu amigo Rodrigo Portela Me emociona até, né Estamos juntos E juntos são os mais fortes Tim Facão Meus queridos, que legal, hein Ô, Rodrigão, obrigado mesmo pelo carinho Meu Deus do céu Abre logo, que eu tô ansiosa Essa carta eu já gostei demais Nossa, segundo Cara, o que é? Primeiro tem um negócio aqui, ó Tem um ímã Falei que era um Caramba Ó, tem um ímã aqui, ó Que é um ursinho E esse aqui, ó Caramba Meu Deus do céu Nossa, velho, me arrepio Abre pra gente ver Obrigado Nossa, velho, meu pai Obrigada, hein, Portela Eu tô emocionada Obrigado do fundo do coração, meu querido Nossa Nossa, um dos melhores presídios Tinha recebido Frau Corrine Mansual Mãe 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 Obrigado.